Vai, Montanha, deixa ele ficar trepento aqui. Não! Vai, vai, Rô! A Montanha vai deixar. Essa bola é muito dura pra ele. Essa aqui é meu roubo. Acho que o Montanha vai deixar ele até um. Nossa! Deixa um, Montanha. Deixa eu, deixa eu. Por baixo? Deixou não. Deixou o seu também. Pega em cima, vai em cima. Rodrigo. Estou descalhando força em cima. Não tem esquerda. Rodrigo, vai. Rodrigo, vai. Descudando. Descudando.